E hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa de abacaxi super deliciosa, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Além de ser muito simples de fazer, ela fica super cremosa e é a sobremesa perfeita para aquele domingo à tarde. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora começar a nossa receita. Primeiro em uma panela nós vamos acrescentar o nosso abacaxi já picado em cubinhos. Vamos acrescentar também meia xícara de açúcar e vamos colocar também 700 ml de água. Vamos misturar muito bem. Agora nós vamos tampar e deixar aí por aproximadamente 25 minutos. Vamos desligar o fogo e acrescentar dois envelopes de gelatina sabor abacaxi. Vamos misturar para dissolver muito bem toda a gelatina e depois nós vamos acrescentar meia caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também duas caixinhas de creme de leite e misturar muito bem. E agora para finalizar com chave de ouro nós vamos acrescentar 50 gramas de coco ralado. Agora é só misturar muito bem, colocar na travessa onde você vai servir e levar para a geladeira por pelo menos 4 horas. E esse é o resultado final da nossa sobremesa gelada de abacaxi. Fica super gostosa, cremosa, além de ser muito fácil de fazer. O sabor de abacaxi é delicioso e o coco ralado dá um toque especial. Mas lembrando que caso você não queira ou não tenha o coco ralado para utilizar, pode ficar tranquila que a sobremesa também ficará uma delícia. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou já deixa o like aqui embaixo. E se você é nova por aqui não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ah, e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.